Inaugura oficialmente nesta sexta-feira, dia 6 de setembro, o Museu Mundo dos Brinquedos. O acervo conta com mais de 3 mil peças de várias épocas. O engenheiro Adolar Ferreira Filho coleciona itens desde criança. E ao notar o fascínio que os brinquedos causam nas pessoas, decidiu começar a coleção que hoje está disponível também para encantar os visitantes. Hoje, aqui no Mundo dos Brinquedos, os adultos que vêm trazer os filhos vão se encantar mais que os filhos. Vão ter desde aqueles brinquedos que brincavam de roda, desde aqueles que dizem assim, tem pessoas que dizem assim, ah, esse brinquedo eu queria ter o meu sonho, mas meu pai na época não tinha dinheiro, uma bicicletinha não tinha, o meu primo tinha, eu brincava com a dele, como aqueles brinquedos que tinham nas mercearias, aquelas bonecas de plástico, aqueles carrinhos bolha de plástico, que eram os brinquedos comuns, cavalinho de pau, peão. Hoje aqui tem desde os 8 aos 80 anos brinquedos de qualquer época. A escolha por Pomerode levou em conta diversos fatores. Eu sempre digo que Pomerode tem quatro coisas maravilhosas, começando pelo seu povo, eu acho que o povo de Pomerode é um povo ímpar, fantástico, acolhedor, eu sou apaixonado por Pomerode, isso foi uma coisa fundamental. Segundo, nós temos aqui uma vocação turística, eu acho que Pomerode vai crescer muito nessa área. Brumenau já teve seu tempo, já teve seu hoje, ainda tem com alguns grandes eventos, mas eu acho que Pomerode, hoje nós vivemos muito em Santa Catarina com um turismo de verão, que é muito pouco tempo. Se chove no verão, Pomerode pode agregar o turismo de verão de quem está na praia e o turismo de inverno, eu acho que Pomerode pode ter uma atividade turística durante o ano inteiro. Tem uma indústria grande, tem um comércio grande aliado ao povo, a indústria, o turismo e o comércio nos trouxe para cá. Isso aqui é uma viagem, é uma viagem no tempo, uma viagem nas memórias, nas lembranças, você olha para cada brinquedo, você lembra, puxa, eu tinha um desse, eu brinquei com isso, nossa, que legal, então é emocionante, não tem como não se emocionar e lembrar de momentos especiais da vida da gente. Então eu estou muito feliz, Pomerode ganha com mais esse empreendimento, mais esse investimento de um grupo de empresários, então é uma satisfação estar aqui e ver isso tudo aqui na nossa querida Pomerode. Além dos brinquedos, esculturas despertam a atenção de crianças de todas as idades. Para mim está sendo um prazer imenso poder fazer parte mais uma vez, depois do maior ovo de Páscoa decorado do mundo, que nós fizemos aqui, não sou eu, mas eu e a minha equipe. É um prazer imenso estar apresentando para vocês agora o Museu do Brinquedo, umas esculturas voltadas para o turismo, mas sempre mantendo a cultura pomerana, da região de Pomerode. Tipo o incrível Hulk aqui, é um Hulk com traje alemão, traje pomerano, para ficar sempre, não fugir das características germânicas e não fugir também dessa característica que Pomerode é a maior cidade alemã do Brasil. O resultado final desse trabalho já começou a despertar as lembranças de outras épocas para quem está passando pelos corredores. Olhando aqui as vitrines, né? Da minha infância, eu estou completando 70 anos, até aquilo que hoje existe e já é antigo aqui no museu, de brinquedos. Isto é um motivo de grande satisfação para nós humanos, quando cada um consegue produzir alguma coisa para agradar, para fazer o bem, para trazer felicidade, não só a crianças. E quem visitar o Museu Mundo dos Brinquedos também vai poder se deliciar com quitutes que trazem o gostinho da infância. Aqui nós vamos ter vários doces, né? Desde os doces de pirulito, de bichinhos, de carros, né? As casinhas, nossos corações da Pomer House, um monte de bolachinhas deliciosas, um saboroso café com pão de queijo, além de mais, venham aqui conhecer nossas bolachas do café da Pomer House. Tchau, tchau.